finalizado aqui pessoal mais um projeto caixa bob esse aqui é um bem simples bem simples mesmo essa caixa que a gente já tinha ela feita certo baixar um pouco aqui já tinha ela feita e o cliente só que apanhou na queria que gastasse o mínimo possível para poder comprar ela não é poder montar a gente botou aqui é quatro falantes da bomba de seis tem um ótimo custo-benefício são muito bons qualidade muito boa subwoofer bomber one de 12 polegadas o aparelho aqui de rádio é um htc ele é bem completa tem bluetooth cartão de memória usb esse local aqui galera são dois locais aqui são quatro lugares para botar twitters justamente também aqueles twitters bomber os redondinho grande que tem muito bons e aqui na parte traseira central a iluminação digital power sisters a 600 muito bom esse módulo e uma fonte de 30 chaveada ficou muito bom para o lado desse bom claro é algo custo-benefício né teria como você montar esse mesmo bob essa mesma estrutura nessa mesma caixa bem melhor né poderia botar aqui um uma suposição aí um mb da eros aqui um de 12 mb 2.2 k poderia botar aqui aqueles médios também eros de 6 polegadas ou triton snake assim poderia incrementar aqui o sistema o projeto como você bem quisesse também entendesse e colocar os quatro twitters aqui agora isso aí aumentar bastante né porque que seria ter que mudar módulo você ia ter que mudar a fonte consequentemente mudando o módulo a fonte é ficar pequena né então eles não ia sair tão custo-benefício quanto saiu então tá aí ele pegou esse bob aqui ele todo branco e todo branco que a gente fez esse detalhe aqui de vermelho ficou muito interessante muito bonito vermelho aqui é um vermelho muito vivo e a gente ainda aplicou uma pérola nele como vocês estão vendo na mistura do verniz ficou assim com esse detalhe é isso aí pessoal o projeto aí com os benefícios muito bom é isso aí galera de curtir o vídeo e se inscrever no canal que a gente sempre vai estar postando aí conteúdo para vocês e bota aí nos comentários dicas aí de qual conteúdo vocês querem ver mais aqui no canal não esqueça e aí 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.